Otimize seu espaço com requinte, elegância e conforto com a poltrona Buenos Aires reclinável motorizada Pelmex. Beleza e tecnologia se reúnem para proporcionar momentos de relaxamento e tranquilidade. O encosto e o apoio para os pés são motorizados e reguláveis. Com apenas um toque, você ajusta automaticamente a posição que preferir, de forma rápida e fácil, além de ocupar pouco espaço com relação à parede. Renove-se e melhore sua qualidade de vida diariamente com uma poltrona que te proporciona momentos de conforto e descanso. A Pelmex desenvolveu e cuidou de cada detalhe para que você tenha momentos agradáveis e revigorantes sem sair de casa. A Pelmex.